Eu gosto de piada que agora o Palmeiras é obrigado a ganhar o Libertadores e é obrigado a ganhar o Brasileirão. Mas quem é que disse isso? Quem é que disse que é obrigado? O Palmeiras teve 22 anos sem ganhar uma Libertadores. Uma. Em dois anos e meio esta equipa foi a duas finais, ganhou, e uma perdeu e muito bem contra o Atlete Paranense uma meia-final. Eu convido as pessoas que, para ver a minha primeira entrevista que eu dei quando cheguei, eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu disse. Enquanto eu estiver aqui, vou-me dedicar à minha família, porque houve uma altura em que eu puse o futebol no centro da minha vida, e o futebol não é o centro da minha vida, é uma parte da minha vida, vou-me dedicar à minha família e que me tenho feito ao Palmeiras de alma e coração. E como disse, a única coisa que eu prometo aos nossos torcedores e aos meus jogadores e à minha presidente, é enquanto eu for treinador do Palmeiras, irei fazer o máximo que eu sei e posso, para tirar o máximo dos meus jogadores para ganhar o próximo jogo. É só isso que eu posso prometer. Foi o que eu prometi no primeiro dia. E do primeiro dia até hoje, pelo meio, sem querer e com muita sorte, caíram alguns títulos. Vieram alguns títulos e outros que perdemos também, outros finais que perdemos. Eu fico feliz porque, por um lado, fico feliz porque as pessoas que tanta vontade tinham de nos poder criticar, está aí, tem a oportunidade de vir para a rua, de falar, de fazer, de dizer. Algumas delas são boas, algumas delas nos têm que deixar alerta, porque é verdade que eu não vejo muita coisa, mas vejo aquilo que me interessa, da imprensa que me interessa, dos jornalistas que me interessa, das pessoas que fazem análise ao Palmeiras que me interessa, dos outros que estão à frente do microfone por interesse. Não posso ouvir, porque isso é paixão. Eu não vivo com paixão, vivo com razão. Embora não pareça, não adianta falar mais com os árbitros. Vou deixá-los em paz, já disse ao advogado, fique tranquilo. Palmeiras pode mandá-lo embora, que comigo não vai ter mais problema nenhum. Nem comigo, nem com a minha comissão técnica. Mas, infelizmente, querem caçar o João, não é? Porque o João falou, eu vou ficar aí atento, é? O que é que vão fazer com o João e o que é que vão fazer com os outros que falaram a mesma coisa com o João? Eu vou ficar atento a isso. Pois, então, aí eu vou ter que perceber o que é que quer dizer xenofobia. Eu nunca estive num país que ouvisse tanto termo. Eu nem sabia o que era isso. Xenofobia, racismo, preconceito, violência. Nunca ouvi tanto como aqui. Nunca ouvi na minha vida. Nunca ouvi. E não é isso que eu defendo, não é esses valores que eu defendo. Basta ver aquilo que eu fiz com o que eu fiz no meu livro. Eu tenho pessoas dentro que dizem, ah, está a ver, você escreveu o livro, andou a dizer aos outros como é que joga, e agora, toma. Não, eu faço isso de consciência tranquila. Dá um dever que eu tenho de partilhar, porque foi assim que eu aprendi. Mas eu sei que há pessoas que não gostam de valorizar isso. Preferem valorizar só quando o treinador, como todos aqui no Brasil o fazem. Todos o fazem. Não é só o treinador de Palmeiras. Todos o fazem. Todos. Mas eu vou-lhes tirar essa arma, porque eu disse há uns tempos atrás que ia melhorar. Passei uma semana difícil, que foi expulso na Fortaleza. Depois aconteceu aquilo com o Calieri. Depois aconteceu aquilo com o Telefone. Mas a vida a mim ensina-me que as derrotas, que os insucessos, é que nos levam à melhoria, que nos levam a altos patamares. Estou aqui para dar o peito às balas e tudo o que acontece na nossa equipa, o máximo responsável sou eu. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdo o treinador. Portanto, tudo o que acontece aqui, a responsabilidade é minha. Obrigado, Bel.